O que é a doença coronaria? Primeiro porque as pessoas estão vivendo mais. Já foi dito aqui que as pessoas antes morriam com 37, 40 anos. E hoje a população vive mais. Só que tem um estudo nos Estados Unidos mostrando que as pessoas, por mais que elas tenham já uma vida onde elas vão até 79, 80 anos, elas perdem a sua autonomia aos 64. Então não é sobre quanto tempo eu vou viver. É sobre quanto tempo eu vou viver com qualidade, com autonomia, com independência. Porque a medicina evoluiu tanto que ela faz uma pessoa sobreviver ali no hospital, à base de medicamento, à base de uma série de artifícios, de coisas artificiais, de toda uma tecnologia, mas não com autonomia, não com independência, não com qualidade. E quando a gente pensa nessas doenças não transmissíveis, na verdade o principal causa são as doenças cardiovasculares decorrente de problemas de alimentação, tabaco e atividade física. E é interessante porque essa questão de aumentar impostos, que a gente está tendo essa discussão aqui em relação à alimentação, já foi feita com cigarro. E já foi feita com cigarro no Brasil. E não diminuiu o consumo de cigarro no Brasil. As pessoas diminuíram o consumo de cigarro no Brasil quando se restringiram as áreas onde as pessoas podiam fumar. E aí elas preferiam não fumar para poder sentar em uma sacada de um restaurante, estar em um lugar ali junto com os amigos. Não foi o aumento de imposto, não foram as fotos de pessoas morrendo no rótulo. Quem fuma sabe que fumar faz mal. Quem é sedentário sabe que devia estar fazendo atividade física. Cada um de nós sentado aqui tem um hábito, um comportamento que há muito tempo queria mudar e não conseguiu. Não é fácil. É muito simplista achar que uma simples regra, que uma simples mudança ou evitar alguma coisa vai ser a salvação, assim como achar que existe um único culpado. Como a gente sabe, a população está envelhecendo. O Brasil vai ser o sexto país no mundo, a partir do ano que vem, em pessoas acima de 60 anos. Então a gente vai ter que lidar cada vez mais com essas questões. E isso custa muito caro para o sistema de saúde. Pessoas com doenças crônicas demandam muito mais desse cuidado. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, se a gente tivesse cuidados com alimentação, cigarro, atividade física, sono, gestão de estresse, mais de 20 milhões de mortes no mundo poderiam ser evitadas. Mas presta atenção. Sono, gestão de estresse, atividade física, alimentação, cigarro, álcool. Não é simples. Quantas e quantas vezes a gente recebe um paciente no consultório que fala que precisa de um suplemento, precisa consumir alguma coisa porque ele anda muito cansado e, quando você vai ver, ele dorme quatro horas por noite. Não é sobre o suplemento ou sobre a dieta. Ele até está comendo bem. Eu preciso ajudar esse paciente a dormir melhor. Então é muito mais complicado do que muitas vezes isso é colocado. Obrigado. 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 Obrigado.